E na sequência o Palmeiras vai para o ataque na jogada do Rafael Veiga, escapou da falta do Tassiano, Rafael Veiga para o Wesley, entrou na área, bateu para o gol, gol do Palmeiras, o Wesley, oito minutos de partida. O Nantes se referia pouco ao detalhe dos onze minutos da etapa final, eis que aos oito minutos e alguns segundos do segundo tempo, o Palmeiras ataca, o Wesley entra em condição e bate para o fundo da rede. E agora a vantagem já era importante, torna-se ainda maior, eram dois jogadores do Palmeiras contra quatro do Grêmio, e quem teve a vantagem foi o Wesley. Um para o Palmeiras, zero para o Grêmio no Allianz Parque, a história do gol, conta no microfone da ABC, JP Guzmão. O Paulo Miranda levanta o braço pedindo impedimento, num primeiro momento parecia a mesma linha, jogada puxada pelo Rafael Veiga que fez fila, passou voando pelo Maicon, não deixou o Tassiano derrubá-lo e enfiou para o Wesley. De perna esquerda bateu, para mim Daniel, lance defensável, falha do Paulo Vítor, ela foi a meia altura no canto direito, pareceu que foi meio que com as mãos moles ali na bola, o goleiro do Grêmio, o Wesley marca um a zero Palmeiras, Nando. É, agora complicou muito, o Rafael Veiga parte, o Zé Rafael, o Rafael Veiga, ele parte do meio campo, o Tassiano tenta desarmar, se esborracha no chão e ninguém mais segura o Rafael Veiga. Ele toca para o Wesley e o Daniel chamou atenção na hora da transmissão. Tem quatro jogadores do Grêmio mal posicionados, o Wesley entra e recebe sozinho na frente do Paulo Vítor, só que ele não está, ele está num ponto lateral, era fácil de fechar o ângulo. O Paulo Vítor deu espaço para o chute do Wesley e ainda o chute foi fraco e ele não teve a condição de pegar. Para mim uma falha toda defensiva que começa no meio, uma falha de posicionamento na linha defensiva lá atrás e aí quando todo mundo estava vencido, era do goleiro, para mim também, falha do goleiro. Wesley faz o seu segundo gol na Copa do Brasil, o Grêmio agora para levar a disputa para os pênaltis precisa fazer dois gols e para ser campeão no tempo normal precisa marcar três vezes. E toca a bola ao lado da área, ela chega atrás para Jean-Pierre, para Maicon, tenta o tabelamento, corta bem a defesa para o Benense. Mas Daniel, o Grêmio estava com uns dez jogadores na área, bota a bola na área. Golo aberto, Nando, a bola enfiada no campo de frente, o William Bigode ligou pelo lado esquerdo, de um lado a outro na área, o Palmeiras aperta, Gabriel Menino bateu para o gol, que é isso para o Vítor? Gol do Palmeiras, 39 minutos do segundo tempo, Gabriel Menino, eu vou esperar o lance, mas me pareceu um frangasso do goleiro do Grêmio, o Paulo Vítor. Mais um chute que a bola foi em cima dele, o William Bigode no contra-golpe atravessou a bola da direita para a esquerda, o Gabriel Menino entrou na área e começou de novo no erro do Grêmio no campo de frente. E o time todo aberto, o passe do Bigode, o Gabriel Menino dominou, jogou a frente, fez a finta e na hora da batida por baixo, acho que foi no meio das pernas do Paulo Vítor. Que situação! Dois a zero para o time do Palmeiras e passou pelo meio das pernas do Paulo Vítor, hein? Que coisa! Oh, JP Guzmão! Grêmio no campo de ataque, tinha oito jogadores entre a meia-luia e a grande área para tentar o cruzamento. O Grêmio de novo tentou tocar essa bola, perdeu, veio contra-golpe, o William Bigode tocou para o Gabriel Menino, que passou como quis pelo Matheus Henrique, e com a perna esquerda, que não é a perna boa. O chute não saiu tão forte assim, Daniel. E o Paulo Vítor aceitou, passou por debaixo dele, até quando a bola passa, dá para ver na TV, que ele faz uma cara assim de, meu Deus, fica o FIAS. 2 a 0 Palmeiras, cara do Renato de poucos amigos no banco, e o título da Copa do Brasil não vai vir em 2021, né Andor? É, o Grêmio coletivamente é muito inferior ao Palmeiras, é um time totalmente desorganizado. Agora, por exemplo, eu cheguei a falar no momento do lance, o Daniel me interrompeu corretamente, porque ia sair o gol do Palmeiras. O Grêmio tinha todo o time adiantado dentro da sua área, zagueiros, todo mundo, os jogadores defensivos, todos dentro da área. E a bola não foi jogada na área, ficaram trocando passes, aí perderam e deu contra-ataque. O Grêmio só tinha o Paulo Miranda lá atrás. E aí, recebe a bola, o William Bigote, toca de lado. E a finalização, olha, ela não é nenhum primor de finalização, mas a facilidade com que o Paulo Vítor aceita, a bola no meio das pernas, chega a ser constrangedor. Tudo errado. Coletivamente, que é responsabilidade do técnico, o Grêmio muito mal. E na escolha individual, Renato, Paulo Vítor, Renato, por favor, Gilke. Primeiro gol do Gabriel Menino na Copa do Brasil, lembrando que o Grêmio, para levar para os pênaltis, precisa virar a partida. Agora eu fiz uma leitura labial ali, o Renato. E aí, o Renato, 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 Ren